E o presidente Jair Bolsonaro sancionou o projeto de lei que cria o Tribunal Regional Federal da Sexta Região, com sede em Minas Gerais. O novo tribunal terá origem a partir do desmembramento do TRF1, que fica no Distrito Federal. O Brasil precisa, sim, de justiça. Esse novo TRF simboliza mais agilidade. Nós precisamos disso.